o rio sabará já transbordou aqui é bom evitar até ficar em cima das pontes porque tá muito perigoso você não sabe se essas pontes aguentam então tento gravar meio de longe está a santa que é a rua dom Pedro II indo que vai para o centro de sabará pedra pra suporte agora é domingo pela manhã se continuar chovendo assim pode ser das piores enchentes em sabará tem gente na janela ali ó a água quase entrando para quem não conhece você que tá perto do centro de sabará uma das avenidas principais ali tem um rio sabará que ele deságua no rio das velhas e aí e aí e aí A avenida toda Paldida Os barrancos, só os barrancos na avenida que fica próximo, as vias, vários caíram. E está continuando subindo, vou até sair daqui. O nível está subindo muito rápido, o rio Sabará. Esse aqui é a rua Dom Pedro II, o rio lá está subindo muito rápido. O povo não está meio despercebido, mas um pouco eu fiquei ali, eu vi o nível, como o rio Sabará aumentou rapidamente do nível. Para quem não conhece, essa rua é Dom Pedro II, no centro de Sabará. Domingo em Sabará, dia 9, mostrando alguns pontos. Aqui fica a pedra para as portas, na rua Mestra Vitinha. Gente, a praça forte, rio deu uma subida, aumentou o nível. Passportes. Não dá para ver a outra ponte que tinha ali. Como que está? Cheio. Olha, Roça Grande, a entrada de Roça Grande, a ponte de Chá está quase coberta. Há muita coisa descendo ao rio. Está coberta Ponte, né? Igual aqui. Agora, como você ouvia, a chá está quaseidentally. Coloca a oxeye. Minha, uma chá está quase coberta no rio. Minha, mãe, mãe, mãe. Beleza, mãe, mãe, mãe. É isso aí? Minha, mãe e mãe. É isso aí? Minha, mãe. Minha, mãe. Minha. Minha, mãe. Minha, mãe. Minha. A CIDADE NO BRASIL O Rio está muito forte, o Rio das Velhas, e o Sabará vocês viram lá que está enchendo muito também. A CIDADE NO BRASIL